Diretamente aqui da mansão Harmony on the Beat, você vai conferir o concurso Missy, Mister, Continente, Ceará e Mister, Ceará Tour. São três dias de confinamento que você confere tudo aqui no Divulgador TV que está sempre em sintonia com você. E nós já chegamos aqui na mansão Harmony on the Beat, onde você vai conferir o concurso Missy, Mister, Continente, Ceará e Mister, Ceará Tour 2016. Vencedor do Mister, Ceará Tour 2015. O que você está achando de toda essa estrutura para receber esses candidatos? Olá galera, tudo bom? Bom, o Christian sempre capricha muito nos concursos dele, como foi o nacional que eu participei ano passado, em dezembro, que foi no navio. E assim, cara, a expectativa é a melhor possível. Eu acho que realmente vai ser uma noite muito glamourosa, de muitas surpresas e uma noite realmente belíssima mesmo. Como é que foi essa sua trajetória, toda essa sua luta e preparação? Então cara, eu comecei em 2014, uma trajetória que já dura quase dois anos. Em Kixeramubim, fui Mister Kixeramubim em 2014 e vim para o Estadual. É uma trajetória, cara, foi muito enriquecedor durante todo esse processo, sabe? O que eu vivi, o que eu cresci, tudo que eu conquistei até hoje. Para mim, eu acho que foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu acho que só teve a somar na minha vida, só tive a crescer muito com isso tudo. Como é que é essa preparação, como é que é o dia a dia do candidato a Miss ou Mister? Cara, o dia a dia, a preparação é, eu acho que é uma preparação que a gente vem até mesmo para o nosso bem-estar, a nossa vaidade. Isso é aquilo que a gente já sempre construiu. Eu acho que a maior preparação, pelo menos a minha maior preparação, foi mesmo o psicológico. Lidar com isso tudo, saber que tem alguém que cobra muito de você, saber que de certa forma você também vai ser um espelho para as outras pessoas. Então, eu acho que a maior preparação, pelo menos minha mesmo, foi a psicológica. Porque o corpo, a vaidade, é uma coisa que já vem e você já tem, eu pelo menos sempre tive. Então, é interessante, é uma coisa que realmente você tem que se preocupar, você tem que estar bem. Mas, para mim, a preparação mesmo necessária foi realmente a psicológica, para entender tudo isso, esse mundo que às vezes é louco também. Eu acho que desde o início, eu acho que essa palavra-chave de todo esse processo é sonho e crescimento. Eu quero desejar boa sorte, não só para as meninas, mas como para os meninos também, que tudo aconteça na vida delas, que elas possam dar o melhor e só crescer nisso tudo, em benefício próprio e profissional também. Direto da mansão Harmony On The Beat, dia 31 de maio, concurso Mister e Miss Continente Ceará e Mister Ceará Tour 2016. Vocês vão acompanhar tudo, direto aqui do Divulgador TV, acessem tv.odivulgador.net. E vocês continuam acompanhando aí, tudo que está acontecendo aqui, nesse primeiro dia de confinamento dos nossos candidatos. E continua aqui, direto da mansão Harmony On The Beat, agora com Juana, Miss Continente Ceará 2011, que veio prestigiar esse primeiro dia de confinamento dos candidatos. O que que você, que passa na sua cabeça quando você vê toda essa turma chegando, os Mister, as Misses, candidatas desse ano, passa toda uma história, né? Passa, com certeza, principalmente a ansiedade que eu já tive quando eu participei e hoje não tenho mais, né? Assim, eu sei que cada um deles busca isso, tem toda a preparação por trás de uma Miss, de um Mister, tem uma coordenação que se dedica, tem os patrocinadores e eles tentam mostrar tudo isso no dia do concurso, da noite final, né? Eles tentam ganhar esse título, eles vêm mesmo para brigar, para competir pelo título, devido a muita coisa que tem por trás disso tudo, entendeu? Aí eu sei que sempre quando eles perdem, assim, só um vence, né? Cada categoria. Então, assim, eu sei que é a tristeza, mas também a gente sabe da dedicação de cada um. O que que você diria para eles, de conselho, com relação ao foco deles, com relação à preparação deles, agora conosco os candidatos Mister e Mister Team? Já conversei com o Saulo Mello, que estava as candidatas à Misses. O que que você diria para eles? Primeiramente, que não desista, né? É um concurso, tem vários candidatos, com belezas diferentes, mas eu quero que eles saibam, tanto eles como elas também, que um concurso não é só beleza, é conteúdo, é uma preparação. A Miss e o Mister é uma pessoa completa. Ele vai servir de espelho para os outros que tiverem que vir no próximo ano. E agora convido o pessoal que está assistindo para conferir esse concurso, né? Dia 31, vocês não podem perder aqui na mansão Harmony on the Beach, o concurso. Convido todos vocês a virem prestigiar esse lindo evento. Obrigada. É isso aí. Venha você também. Tchau, tchau.